E a receita de hoje é um arroz de forno com frango, linguiça calabresa e queijo. É super fácil de fazer e fica delicioso. Mas antes da receita começar, deixe seu like. E se você é novo por aqui, convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Em uma panela, vou fritar um gomo de linguiça calabresa picada em cubinhos pequenos. Vou fritar na própria gordura e assim que dourar, vou retirar e deixar secando em um prato com papel toalha. Vou deixar a calabresa reservada e agora vou utilizar um filé de peito de frango cortado em cubos. Você pode temperar como quiser. Aqui eu temperei com sal e pimenta do reino. E vou fritar os cubos de frango na mesma panela em que fritei a calabresa. Assim que o frango estiver bem cozido e douradinho, vou desligar a panela e transferir para o refratário. Vou juntar a calabresa. Irei acrescentar meia cebola picadinha e dois dentes de alho amassado. Vou acrescentar uma lata pequena de extrato de tomate. Irei adicionar uma xícara de chá de arroz cru e vou temperar com um pouquinho de sal. Vou misturar tudo muito bem e por último vou acrescentar duas xícaras de chá de água fervente. Vou tampar com papel alumínio e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutinhos. Depois desse tempo, verifique se o arroz está bem cozido. Se não tiver, volte para o forno por mais alguns minutinhos. Irei retirar o papel alumínio e soltar o arroz com o auxílio de um garfo. Vou colocar o queijo mussarela cortado em cubinhos no meio do arroz. Aqui estou utilizando 200 gramas. E você pode substituir o queijo mussarela pelo queijo meia cura. A lista de todos os ingredientes se encontra aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vou levar ao forno novamente, de 5 a 10 minutinhos, apenas para o queijo derreter. Depois de pronto, agora é só salpicar cheiro verde a gosto e já está pronto para ser servido. Esse arroz de forno fica muito saboroso, é muito fácil de ser feito e é bem prático, pois é uma refeição completa. E se você preferir, você pode substituir o frango por pernil suíno cortado em cubinhos. E se você quiser conferir mais receitas de arroz, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo, o link de uma receita de arroz birubiru que é uma delícia. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.